Uma dúvida que o pessoal está tendo muito, direto, está caindo aqui para mim aqui. Ronaldo, eu comecei uma prova lá e eu precisei sair para alguma coisa, a provinha aqui do nosso sistema, da nossa aula aqui. Eu comecei a prova, eu precisei sair, quando eu voltei já tinha expirado o tempo da prova, eu não consegui continuar, não consegue. Uma vez que você iniciou a prova, você tem uma hora para fazer ela, se você fizer e não for aprovado, não conseguiu os 21 pontos, você não consegue fazer essa prova de novo, tá? E se você não fizer, porque o tempo acabou, você também não consegue fazer essa prova de novo. Aí você pensa, Ronaldo, mas aí é ruim, porque eu não fiz a prova, como é que eu vou fazer? Não preciso fazer aquela. Eu sempre deixo, né, à disposição de vocês, o aplicativo de provas nosso, autoscolonline.net, é só procurar lá na Play Store, quem está no curso, lá na aula de apresentação, eu deixo o link lá para baixar, baixa o aplicativo, lá você faz provas infinitas, quantas você quiser. Ou então pelo nosso site. No site também tem uma página só de provas, só de provas. Você pode fazer a prova conforme o detrano do seu estado. Ah, eu sou do Acre, vai lá, procura lá, detrano do Acre, você vai lá, clica. Ué, Ronaldo, por que a legislação é diferente? Não, a legislação não é diferente, é a mesma. Mas é porque às vezes no estado a prova tem 40 questões, é uma hora para fazer. Tem outros lugares que a prova tem 30 questões e só tem 40 minutos para fazer. Aqui em Minas são 30 questões e tem uma hora para fazer. Então muda o estilo de prova de um lugar para o outro. Conteúdo é o mesmo, mas você pode fazer conforme o detrano do seu estado. Conteúdo é o mesmo, mas você pode fazer conforme o outro lado para 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 o outro lado.